Nivaldo, você podia ter me matado naquela curva. Só pra pagar as despesas, ainda sobra pra pagar as dívidas. Puta que pariu, Isadora, você quer me matar? Um estilo novo de competição. Obrigado pelo interesse. A equipe vencedora leva um milhão de dólares. Você sabe que a gente precisa de uma quinta pessoa pra concorrer, né? Pode ser, eu? Eu já chamei o Nivaldo. São capacetes. Calma a cabeça! Calma! O outro, pra bloquear o segurança, mas eles vão reagir, né? Deixa comigo. Eu pego a maleta. Mas vocês são bons pilotos. Eu pego a maleta. Tchau, tchau. Tchau.